O Barcelona está nas mãos do Ansu Fati, o Gundogan vai deixar o Manchester City no final dessa janela de transferência e olha, tem clube da Premier League interessada no Pablo Maia. Pois é, eu vou te falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje, mas antes quero te pedir uma gentileza. Você já está inscrito aqui no canal? Se você não está, para tudo agora. Se inscreve aqui para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversinha afiada e vamos lá, roda a vinheta. Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Let's go! Salve rapaziada, tudo tranquilo, tudo bom? Boa, quem fala é o Rodrigão do canal Além da Bola. E sim, sou eu mesmo, Rodrigo lá do canal Footflix. Mas aqui nesse espaço a gente fala só sobre futebol internacional, beleza? E a gente já começa falando sobre ele. Pablo Maia, é um moleque do São Paulo, chamou a atenção de clube aí da Premier League. Sabe quem? Nottingham Forest, que já contratou bastante jogadores aqui do futebol brasileiro. Os caras levaram o Gustavo Scarpa, o Danilo, entre outros jogadores. E agora os caras estão de olho sim na contratação do Pablo Maia, que vem chamando muito a atenção. O moleque tem que ser desenvolvido bem no São Paulo. O Paulo já tem um meio de campo recheado de jogadores ali para essa posição. E pode sim negociar o jogador, já que vive com o Pires na mão. E quando chega uma proposta da Premier League por jogadores assim, é muito difícil. A moeda dos caras é muito mais forte, cara. Uma libra tá quanto? Seis reais? Seis e cinquenta? Então assim, é muito dinheiro, é muito difícil de segurar. Os caras chegam aqui com seis, sete milhões de libras. Pô, já é um dinheirão aí para clubes endividados, como é o caso dos clubes brasileiros. E olha, vou ser bem sincero para você. Acho que o Pablo Maia serviria assim para o Nottingham Forest. Jogando tanto na Premier League quanto na Championship. Não sei qual vai ser o futuro do Nottingham Forest, mas posso garantir para vocês. Acho que é um jogador que tem muito potencial, mas o Nottingham precisa ficar ligeiro. Porque no final da temporada, com certeza, outros clubes vão querer também o jogador do São Paulo. Mas você, qual que acha que é o melhor destino para ele? De repente ir mesmo para uma Premier League? Ou ir de repente para uma La Liga? Para uma Bundesliga? De repente uma Liga Francesa? O que você pensa? E outras? Quais jogadores mais aqui do Brasil serviriam para o Nottingham Forest, hein? Cara, e o Barcelona tá confiante que vai conseguir fechar a contratação do Gundogan. Isso porque ele tá em final de contrato com o Manchester City. E o City quer ser cauteloso. Quer fechar o contrato do Gundogan anualmente. Ano a ano vai renovando ali. Ele já tem 32 anos. É um jogador que sofre com bastante lesões. E o Barcelona tá disposto a correr riscos. Até porque o Barça tem toda uma questão ali do fair play financeiro. Quer oferecer um contrato mais longo para o Gundogan de 3 anos. Cara, e renovar por essas 3 temporadas para o Barça. Com o Gundogan é um risco. Primeiro porque o Barcelona não pode dar tiro errado. Tem que ser tiro certo. Porque vocês sabem como é que tá a situação do Barça. E é justamente contratando jogadores que não corresponderam em campo. Que o Barça se enfiou nesse buraco. Pois bem, rapaziada. O Gundogan joga muita bola? Joga. É um desejo do Barça? É. É claro, é um desejo de quase todos os clubes. O Gundogan é bom para uma caceta, meu amigo. Mas aí tem que ver. Se oferecer esse contrato de 3 anos. Que seduz o jogador. Que já pensa em novos desafios. Quer jogar por outros clubes. E também quer garantir ali um contrato mais longo. Porque renovando anualmente ele pode ter uma surpresa, hein? Uma lesão. E depois não ter o contrato renovado. Porque não voltou bem. Então 3 anos de contrato para ele seria perfeito. Mas para o Barça, será que funcionaria? Eu não sei não, cara. O que você pensa? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, e ainda falando de Barcelona. E aquilo que a gente falou. Não pode dar tiro errado. O Barça tá nas mãos de um jogador. Ansufat. Cara, e esse moleque. Eu vou ser bem sincero para você. Como eu esperava do Ansufat. Eu achei que esse moleque ia ser um fenômeno. Mas as lesões atrapalharão e muito. Principalmente a lesão de joelho. É uma zica, meu irmão. Só que o que acontece. O Barcelona precisa negociar jogadores nessa janela. Para abrir espaço na sua folha salarial. Para entrar dinheiro em caixa. Para trazer jogadores em posições que eles estão realmente precisando. O Barça precisa realmente jogar um xadrez. No mercado de transferências. Depois de tudo o que aconteceu. De falcatrua lá no Barcelona. E das diretorias que, enfim. Afundaram o clube. O que acontece agora. É que o Barça tá nas mãos do Ansufat. Porque é um jogador que tem muito mercado. Muita gente ainda acredita. Na volta por cima do Ansufat. Que é um moleque que surgiu como uma verdadeira promessa. De ser um talento explosivo. Cara, quem viu o Ansufat com 16, 17 anos. Já pela seleção da Espanha arrebentando. Sabe que o moleque realmente tem muito potencial. Não sei se ele vai conseguir atingir esse potencial. Por conta dos seus joelhos. Então o Barça pensa em negociar ele com algum clube. Um dos interessados pela contratação dele. É o Wolverhampton. Pois é. Ele é disposto ali a pagar uma grana. Pra arrancar ele do Barcelona. E o Barça, cara. Acha essa negociação perfeita. Por quê? O Wolverhampton tá disposto a pagar 30 milhões de euros pro Barcelona por ele. E também incluir o volante Rubem Neves na negociação. Que pro Barça seria perfeito. O Rubem Neves não é o jogador dos sonhos do Xavi. O treinador. Mas é um cara que serviria bastante pro grupo ali. Principalmente porque o Barça vai ter muitos problemas no meio campo. Depois da saída agora do Sérgio Busquet. Então o que acontece, rapaziada. A chegada do Rubem Neves seria importante. Então o Barça pensa só. Olha, vou liberar o cara aqui com 30 milhões de euros. Vou manter o percentual dele pra uma futura venda. E além de tudo. Vou ter um cara que vai chegar no meio campo aqui pra reforçar o Rubem Neves. Não é o... Oh, meu Deus do céu. Era esse português que o Xavi queria. Mas vai ajudar bastante o time ali. Então, pro Barça é muito importante que funcione essa negociação. Só que lembra que eu te falei que eu esperava muito do Ansu Fati. Que até os clubes querem contratar ele por saber do potencial que ele tem. Pois é, meu amigo. O Ansu Fati também acredita nesse potencial dele. E não tá nem um pouco afim de ir pro Wolverhampton. Ele quer continuar no Barcelona. Fazer histórica camisa do Barça. E se provar no clube catalão. E aí pro Barça, isso é uma merda, cara. Claro, se ele ficar e jogar muita bola, é maravilhoso. Mas o Barça não pode dar tiro errado. Não pode fazer uma aposta que não vai dar certo. E manter o Ansu Fati e não negociar ele agora seria um problemácio. Então o Barça vai precisar aí botar os agentes pra correr. Pra encontrar um clube que agrade o Ansu Fati. Porque manter o jogador agora acreditando que ele vá dar retorno na próxima temporada é uma coisa que realmente o Barcelona não pode fazer. Muito triste, cara. Porque o Barça sempre foi o time que apostou ali nas promessas da La Masia. E de repente vai se ver negociando um jogador que quer ficar e quer se provar pelo Barcelona. Então é isso, meu amigo. Se o Barça quiser Gundogan, se quiser também ali ter o Vitor Roque, se quiser sonhar com uma volta do Lionel Messi, vai precisar negociar e abrir mão de jogadores como o Ansu Fati. E você, o que que pensa disso? O Barça abrindo mão de tantos jogadores assim, Ferran, Ansu Fati, aonde isso vai dar? O que que você acha que o Barcelona deve manter ou trazer pra próxima temporada? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, beleza? Quando a mim você já sabe, né? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau.